A CRUZ E SUA SOMBRA CAPÍTULO 39 LEVI Quando Lia deu à luz ao seu terceiro filho, ela disse, Agora, desta vez, se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz três filhos. Por isso lhe chamou Levi, ou unido. Pouco percebeu Lia com um anseio pelo amor de seu marido que o pequeno bebê cumpriria seu nome em um sentido muito mais amplo do que ela antecipara e ajudaria a unir os filhos de Israel ao seu grande marido, o criador de todas as coisas. O nome de Levi parecia uma profecia da obra de vida de toda a tribo. Como Satanás, por inveja e ciúmes, separou Lia do respeito de seu marido, assim também procurou destruir Levi, persuadindo-o a unir-se com Simeão para vingar o mal feito à sua única irmã. As palavras de Jacó em seu leito de morte revelam a magnitude do crime e como o Senhor o considerou. O coração do velho pai foi agitado pela lembrança, e ele exclamou, No seu conselho, não entre minha alma. Com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era cruel. E então, como se não suportasse pensar no crescimento deles, tornando-se uma tribo forte para perpetuar tais crimes, exclamou, Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Era mais uma maldição do que uma bênção, mas quando um pecador se arrepende e se desvia de seus pecados, nosso Deus transforma as maldições em bênçãos, e assim foi no caso de Levi. Não há nada que indique que a tribo de Levi tivesse qualquer preeminência especial sobre as outras tribos durante a escravidão egípcia. É bastante evidente que o plano original de ter o primogênito como sacerdote da casa continuou até o acampamento no Sinai. Os jovens dos filhos de Israel ofereciam os sacrifícios naquele tempo. No Targum, Pseudo Jônatas, é expressamente afirmado, Ele enviou o primogênito dos filhos de Israel, pois até então o culto era ministrado pelo primogênito, porque o tabernáculo ainda não fora edificado, nem o sacerdócio fora dado a Arão. O caráter é formado pela forma como os indivíduos encaram os eventos comuns da vida cotidiana, mas é testado pela forma como eles enfrentam as crises da vida. No Sinai, o povo de Deus passou por uma das maiores crises da história da igreja, quando toda a multidão de Israel adorou o bezerro de ouro. Foi nesse momento, quando até mesmo o próprio Deus estava pronto para destruir Israel, que a tribo de Levi avançou, e por sua fidelidade ajudou a salvar a causa de Deus. Quando Moisés desceu do monte e encontrou os filhos de Israel adorando o bezerro de ouro, ele se colocou à entrada do acampamento e disse, Quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Cada um cinja a espada sobre o lado, Passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. No momento desta crise, a honra de Deus e sua causa foi mais preciosa para os levitas do que todos os vínculos mundanos. Nem irmãos, nem companheiros, nem amigos estavam entre eles e seu dever para com Deus. Como recompensa pela sua fidelidade, o sacerdócio, uma parte do direito de primogenitura, foi dado aos filhos de Levi. O que Rubem perdeu por sua infidelidade na casa de seu pai, Levi ganhou por ser fiel a Deus diante de todo Israel. Jacó, em seu leito de morte, denunciou os pecados de Levi. Mas Moisés, em sua bênção de despedida, exaltou-os acima de todos os outros. De Levi, ele disse, Dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim para o homem, teu fidedigno, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribah. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos e não estimou a seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Ofereceu incenso às tuas narinas e holocaustos sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Desde a queda do homem, cada família celebrava seu culto com um sacerdote próprio. Quando chegou a hora de mudar esse método de adoração, Deus o fez de uma maneira que deu a todo Israel uma compreensão completa do assunto. Os primogênitos homens de todos os israelitas foram contados, e encontrados vinte e dois mil. Então a tribo de Levi foi numerada e havia vinte e dois mil duzentos e setenta e três. Assim, os levitas superaram o número de primogênitos, de modo que o preço de resgate para o primogênito, cinco ciclos por cabeça, foi pago pelos duzentos e setenta e três levitas, a quantidade pela qual excederam o número de primogênitos. Então todos os levitas foram separados para a obra de suas vidas. O total de números apresentados no terceiro capítulo de Números para cada um dos três filhos da tribo de Levi é de vinte e dois mil e trezentos. Entende-se que estes trezentos extras eram os primogênitos de Levi, e como tais, já estavam consagrados e não podiam substituir os outros. O tabernáculo era um sinal para os filhos de Israel do seu rei invisível, e os levitas eram como uma guarda real, que servia exclusivamente a ele. Quando o povo estava acampado, os levitas eram os guardiões da tenda sagrada. Quando viajavam, os levitas sozinhos carregavam tudo o que pertencia ao santuário. Quando Israel entrou na terra prometida, a tribo de Levi não recebeu nenhuma herança. Não se esperava que gastassem seu tempo e força para cultivar o solo e criar gado. O bem-estar espiritual de todo Israel deveria ser sua obrigação, e para que pudessem realizar com mais facilidade essa obra, os levitas receberam quarenta e oito cidades, espalhadas por todas as doze tribos, e o dízimo era usado para seu sustento. Assim, a profecia de Jacó foi cumprida. Eles foram divididos em Jacó e dispersos em Israel. A história do templo e seu serviço é a história dos levitas. Enquanto Deus foi honrado pelo seu povo, os levitas exerciam o que lhes fora indicado. Mas quando a apostasia surgiu, os levitas foram obrigados a procurar outro trabalho para seu sustento. Levi, como as outras tribos, teve uma história muito acidentada. Nem todos foram fiéis a Deus, mas a tribo continuou a existir em Israel até o tempo de Cristo, e tinha um digno representante entre os primeiros apóstolos na pessoa de Barnabé. Foi em tempo de crise que os levitas alcançaram a sua grande vitória. Em uma crise, as decisões são tomadas rapidamente. Muitos falham nesses momentos porque não possuem um caráter cristão independente. Têm o hábito de seguir a liderança daqueles em quem eles confiam, e não têm força em si mesmos. Aquele que deseja sempre provar-se verdadeiro nas crises da vida, deve ter uma ligação ativa com o Deus dos céus, e deve temer mais a Deus do que ao homem. Moisés e Arão são dois dos personagens mais conhecidos da tribo de Levi. Havia um acentuado contraste entre os dois homens. Moisés permanecia como uma grande rocha, contra a qual as ondas batiam continuamente. Arão era mais gentil, e às vezes parecia quase vacilante. Mas Arão era um personagem forte, embora diferente do seu irmão. O teste de coroação de Arão veio quando seus dois filhos foram feridos no tabernáculo, porque, sob a influência de uma bebida forte, ofereceram fogo estranho perante o Senhor. Arão não podia mostrar sinais de dor, ensinando assim ao povo que Deus era justo ao punir os malfeitores, mesmo que fossem seus próprios filhos. Este não era um teste pequeno. E depois de estudar Levítico 10, verso 11, podemos entender melhor como, apesar dos assassinatos cometidos no início da vida de Levi, o Senhor podia falar de Arão como o santo do Senhor. Uma décima segunda parte dos 144 mil estará ordenado sob o nome de Levi. Serão pessoas que, por causa do pecado, mereceram apenas maldições, mas que abandonaram o pecado, e enquanto os homens ao seu redor estavam vacilando e caindo, ficaram fiéis a Deus e a sua causa, e receberão uma rica bênção das mãos de um Deus misericordioso. Resumo Levi teve três filhos, cujos descendentes formaram a tribo que levava a seu nome. Gênesis 46, 11 Arão e seus filhos oficiavam como sacerdotes. O restante da tribo auxiliava no serviço do templo. Personagens notáveis Moisés e Arão foram os levitas mais notáveis do Antigo Testamento. Barnabé e Marcos são personagens proeminentes no Novo Testamento.